Galha Azul é nossa! Veteranos do Jatobá de Olho no Futuro promoveram um evento neste domingo para arrecadar fundos e investir na estrutura do campo. De acordo com os dirigentes, há um projeto social em execução que precisa de recurso financeiro para mantê-lo. Foi um dia com muitas atrações, costela, fogo de chão, show com o grupo gauchesco e várias partidas de futebol. Entre elas, um jogo feminino que virou a atração do evento. Categoria 9, 11, 13, 15, 17, primeira divisão, veterano e agora temos também as meninas, futebol de menino. É muita coisa para um pessoal que não tem fim lucrativo. Quer dizer, a gente não tem como arrecadar dinheiro para isso. Então nós tivemos a ideia de fazer uma costela fogo de chão ao lado do campo, fazer jogo de futebol o dia inteiro. Para quê? Para que a gente pudesse arrecadar o dinheiro e poder arrumar o vestiário. Estamos com um vestiário aqui que não tem condição. Então a gente vai dar um trato nele com esse dinheiro, espera que sobra alguma coisa, para a gente poder começar a deixar em condições melhores. Essa é que é a ideia. O nosso projeto real é o projeto de olho no futuro. É o projeto voltado para as crianças. Galha Azul é nossa!